Hoje o bailão pega fogo, dentro das comunidades E os aloca da rede, mulher, elas batam na base Nós é menino de ouro, e elas querem celebridade E nós sabe o que der e vier, viver na melhor fase Olha só quem voltou, a vela brotou Gatinha tão linda, vem dançar comigo Dá firma o tranquilo, eu vou que vou Vai de quebradinha, engorda no sigilo Gosta no sigilo, e ela popou Hoje o bailão pega fogo, dentro das comunidades E os aloca da rede, mulher, elas batam na base Nós é menino de ouro, e elas querem celebridade Hoje o bailão pega fogo, dentro das comunidades E os aloca da rede, mulher, elas batam na base Nós é menino de ouro, e elas querem celebridade E nós sabe o que der e vier, viver na melhor fase Olha só quem voltou, a vela brotou Gatinha tão linda, vem dançar comigo Dá firma o tranquilo, eu vou que vou Vai de quebradinha, engorda no sigilo Gosta no sigilo E ela popou Hoje o bailão pega fogo, dentro das comunidades E os aloca da rede, mulher, elas batam na base Nós é menino de ouro, e elas querem celebridade